Ontem ela me ligou e chorou de sol no sal Implorando o meu perdão, me pedindo pra voltar Disse que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chorei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chorei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar E por aí sem medo A dor de um amor, só outro amor pode curar E por aí sem medo E por aí sem medo